Estamos na loja da Amarelo Móveis Planejados e você, eu sei que é uma pessoa que tem muito bom gosto, vai adorar conhecer essa loja. Já são 60 lojas exclusivas no Brasil e há 44 anos no mercado. Eu te falo de qualidade, afinal eles trabalham com produtos da Cinex e também da Bloom e eles te dão 5 anos de garantia. Vem aqui que eu vou te mostrar uma área empresarial, porque não é só a sua casa que eles vão transformar com muito charme e requinte, é também a sua empresa. Olha só que sala de reuniões linda. Eu quero te falar da promoção que dura só até essa semana, 20% de desconto à vista ou se não você parcela em 12 vezes no seu cheque. Lembrando, 20 dias eles entregam tudo na sua casa, instalação, manutenção, projeto, é tudo grátis pra você, é bom demais. Olha, você tem o site pra você acessar, marelo.com.br ou se não, liga no telefone 3343-4953. Essa loja aqui fica na Getúlio Vargas, 2483. Lembrando, tem estacionamento próprio e essa loja é climatizada, você vai adorar. Amarelo, móveis planejados.